é isso aí gente tá garoa fina chuva bem fininha acabamos de chegar na lagoa aqui vamos tá armando o barraco aqui fazer o acampamento aqui ó a isca tá aqui a minhoca munilete a lona aqui para fazer o barraco nós trouxe ela por aqui ó no meio desse mato aqui essas traias complicado para andar no meio do mato né xerbetel xerbetel já tá separando as da bocuda aí enquanto ele vai apoiando a isca aí nas áreas aí eu vou fazer o barraco nós trouxe também lenha para fazer o fogo se caso pegar alguma bruta aí mas é muito difícil pegar peixe hoje tá muito frio a lenha tá aqui no jeito e vamos ver que Deus vai preparar para nós ouvir a câmera aqui bom dia boa tarde boa noite para quem for assistir a noite agradecer a Deus por a vida por sempre nos proteger livrando de todo o mal de todo o perigo que Deus também esteja presente na vida de cada um de vocês possa dar uma força aí para nós compartilhando o link desse canal assistindo o vídeo do começo ao fim seja todos bem-vindos mais uma pescaria caipira aí na lagoa aqui vamos ver se são as bruta aqui para nós aqui mas tá bastante frio mas isso aí estamos na tentativa né xerbetel pescador não desiste não desalima pescaria divertida aí a pesca caipira pesca de barranco um bar de bambu e Deus no comando bora para o vídeo esse capim na vai aqui é perigoso tem que limpar bem o lugar o lugar do barraco aqui gente né xerbetel e tá vindo chuva graças a Deus gente que hoje amanheceu garoano e vai vir bastante chuva aí para nós tá mais de dois meses sem chuva é isso aí as bênçãos de Deus tá caindo aí sobre a terra para nós Deus e ai gente opa quem disse que não vai aqui ter duas hein xerbetel ai peguei duas ah e a outra aqui ó gente ó ó daqui dá três quilos essa daqui dá três quilos também qual aqui dá três quilos a minha a outra Minha também dá três quilos. Três quilos cada uma? É, vai. Opa. Vou pegar mais umas aí, já tá pronto o frito. Aí, gente. Acabei de fazer o barraco, o Chapetel já pegou duas. Aí. Vai lá, Chapetel, ver se ficou bom o barraco. Ficou bom? Aí, ó. A chuva caindo, gente. É isso aí. Olha. Garoa fininha. Besta de Deus aí. Vamos ver o que que sai mais pra nós aí. Com todo o frio que tá, ainda tá saindo joana. Então, vamos ver se sai pra ilha também, né? É. Aí, ó. Barraco pronto. Já guardar as coisas aqui dentro aqui, pra não molhar. Agora eu vou... Vou começar a pesca. Começar a pescar também, porque o Chapetel já tá com duas bruta na pão da linha já. Duas joana bruta. Acompanha aí. É isso aí, gente. Ó, a chuva caindo. O Chapetel tá ali no barraco ali, ó. Pra não se moer. Vamos ver o que que vai sair pra nós aqui mais. Vamos ver o que que vai sair mais pra nós aí, ó. Vamos voltar na água lá. Escutar o trupé lá, nós já cortamos lá. Acompanha aí. Aê, gente. A primeira via Lapa aí, ó. Ai, deu enrosco, raca. Calma aí. Aí, ó. Aí, a bruta, ó. O Chapetel tá ali no barraco limpando as outras. A joana. Ô, 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 sai do enrosco, raca. Ó, Chapetel. Essa aqui não tá com frio não, hein. Tá não. Aí, ó. Aí, o tamanho da bruta. Seis quilos. Quais quilos? Seis quilos. Seis quilos a bitela. Aí, ó. Aí, ó. Vai pro olho, né, Chapetel. Vai. Aí, o Chapetel já tá limpando a joana aí, Chapetel. É. Acompanha aí. Aí, gente. O fogo tá aceso. Depois de quase uma meia hora tentando acender o fogo, né, Chapetel. É. Eita, mas deu certo aí, ó. Aí, Gorda. Esquenta o óleo. Vamos voltar na água ali ainda. Vamos ver se bate mais umas bruta aí pra nós aí. É isso aí. Ainda bem que a chuva deu uma parada, né, Chapetel. É. Tá, garoa bem fininha. Vamos que vamos aí. Tá ficando top de linha, hein, Chapetel. É. Aí, ó. Chapetel pegou a joana aí, ó. Ó o garfo aqui, ó. Garfo, Chapetel. Já peça já o seu, ó. É. Acompanhando aí. Já o frito tá pronto. Aí, ó. Aquele é sete quilos aí, ó. Essa joana aí, ó. Cada joana, sete quilos pra toda a galera. Acompanha a mozinha. Aí, gente. Ha, ha, bruto. Três joanas é sete quilos cada um, hein, ó. É. Três pra toda a galera que acompanha a mozinha. Aí, ofereceu pra todo mundo aí. Isso aí, gente. Agradecemos a todos os inscritos do nosso canal aí, que acompanha nós aí. Os não inscritos convidamos a se inscrever. Aí, ó. Mas essa joana é bruta, minha amiga. Ó, ó. Oi, Gelo. Dá uma olhada. Dá uma olhada no tamanho dessa joaninha. Essa aqui é uma joanona, rapaz. Não é joaninha, não. Ó lá, ó. Ó. E tem a outra ali, ó. Hã? Vê? Essa outra é mais grandinha. É. É mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Aqui a outra. Aqui a outra ali é mais menor um pouco. Essa daí é a primeira que eu pedi. É. Olha aí, ó. Achei que nós não íamos conseguir acender esse fogo hoje, não, hein, Ruta. Não, tá muito vento. Muita chuva. É, sim. Tá muito vento. Tchau. 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 Tá ficando bom, hein, Sebedeo? Quantos quilos de peixe preto, Sebedeo? Dez quilos. Dá uma olhada como é que tá ficando, ó. Tá chegando a hora de jogar o limão em cima e passar no peito, né, Sebedeo? Ó, prontinho, hein, Sebedeo? Prontinho. Futurceado, ó. Põe em cima do peixe, Sebedeo. Aí, ó. Bruto. Só comer agora, hein, Sebedeo? É. Aí. Vamos ver que ficou bom então, Sebedeo? É. Ó. Ó. Ó, top de ali, hein. Ó. 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 E aí 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 Chegou a ficar nem espinho ficou né O chapitão O chapitão pegou 3 Joana Oana Bruta que deu Um lápis, um frito e eu peguei Um atraído Oana Bruta Nós achamos que hoje não ia sair Peixe hoje não, tava muito frio né É Mas graças a Deus saiu o peixe aí Agradecer a Deus aí pelo peixe Por nos proteger, por a vida Por a saúde, por a chuva Por tudo de bom Olha chapitão Torradinho, nem espinho ficou Você corta bem fininho assim Igual o chapitão cortou O chapitão temperou no capricho Com Qual o tempero chapitão? Tempero baiano Tempero baiano Cominho Sal Limão Olha Mas fica bom demais hein Quantos quilos de tempero você pôs? 3 quilos 3 quilos? É Nossa, aí sim Aí fica bom Mas sal Mas sal você não pôs tudo isso não né Não Sal foi quantos quilos? 1 quilo 1 quilo? É Ainda bem que você tá perto da lagoa pra beber água então hein Ó, começou a garoa de novo Tá vendo? Vamos Opa Ó Olha Olha só Depois do frito Olha só mais um aqui ó Na ponta da linha Da vare que tava aqui ó Mas tava falando gente Não ia sobrar frito pra levar pra chiquinha Mas vamos levar pra fritar lá ó É Aí ó Pra ela né É Tá gordo Aí gente Olha só Depois do frito apareceu mais uma bruta na ponta da linha da vare que tava aqui ó Eu vou dar uma olhada nessa vare ali a hora que eu fui erguer a boia Ela veio e bocou Na isca Vamos ver essa outra aqui Opa É que torou Ah não Só levou a isca embora ó Tá vendo? Sobrou só o anzol Vou pegar ela Acompanha aí Aí gente Olha a brutona aí ó Depois do frito apareceu essa lapa aqui da ponta da linha Opa Abrava Sai do enrosco veca Né xabadeu É É isso aí gente Vamos agradecer a Deus por lá pesca aí Por nos proteger Livrar de todo o mal e todo o perigo Saúde Paz e alegria pra todos Que Deus abençoe vocês por Estar acompanhando nós aí Se inscreve Compartilhe o link desse canal com amigo e parente Dá uma força aí pra nós E Agradecemos todos os inscritos no nosso canal Vamos fazer rastrinho que a chuva começou de novo É Graças a Deus Tava precisando muito da chuva gente Faz tempo que não chove aqui Tá com mais de dois meses sem chuva Aí começou a chuva aqui uma garoa Abençoado por Deus Saiu mais uma brutona aí depois do frito Se inscreve Compartilhe Fique todo com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo Então Tchau 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 Tchau